Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo ou deixe a sua borda ardera Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo Até o sexta-feira é dia, tipo alto e morado Na loja dos banhinhos, só vende produto do bravo Vende no varejo, vende no atacado Vende na planta, planta Você quer ser que sou agressivo 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 Que sobre si